Olha o que Deus fez aí na minha cabeça, esse milagre. Deus permitiu que eu pegasse mais de 35 testas dadas e perdesse a metade da cabeça, meu querido. 70% do cérebro foi nas testas dadas e nas cirurgias. Eu fiquei só com 30% do cérebro. Mais de 8 facadas, eu tinha uma faca pendurada no meu maxilar. Os médicos me desenganaram um dia se eu sobrevivesse, nunca mais eu ia enxergar. Não ia falar, não ia escutar, eu ia ficar doido. Mas hoje, para a glória de Deus, eu estou enxergando, eu estou falando, estou escutando, já estou andando devagar de muleta. E hoje nós estamos aí, meu querido, vivos aí, para a glória do Senhor, fazendo a obra dele. Muitos falavam que não tinha mais jeito, mas Deus me mostrou que tem um jeito, Senhor Jesus. Seja as páginas, seis cirurgias na minha cabeça, no cérebro. E Deus, Ele fez um milagre grande. Seis paradas cardíacas, um mês e nove dias mortos, para a glória do Senhor, mas Deus me ressuscitou. Dois a vencer. E a glória do Senhor foi tremendo na minha vida. Hoje nós estamos aqui para testemunhar e engrandecer o nome de Jesus. Amém. 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 Amém.